Salve pessoal, eu sou o Slack Jeff e hoje vamos falar do comando R-Sync. Já falamos do comando SCP, que é o Secure Copy, passando aqui no card. E hoje então com o R-Sync. O comando R-Sync é muito utilizado no mundo Linux porque ele faz sincronias de arquivos e diretórios. Então a gente pode trabalhar de uma forma remota, a gente pode puxar, por exemplo, de um servidor arquivos de lá, diretórios de um servidor remoto, ou podemos também enviar da nossa máquina local para um servidor remoto. E também conseguimos trabalhar de um diretório para o outro, por exemplo, eu posso fazer backup do meu home para um HD externo, puxar do HD externo para a minha máquina. Então realmente eu consigo sincronizar arquivos e o R-Sync é muito legal. Mas de antemão ele já não trabalha como o SCP, o Secure Copy. Ele não tem um túnel criptografado para tráfego de dados criptografados como é no caso do SCP. Mas nesse vídeo eu vou ensinar você como utilizar e criar esse túnel criptografado. Vamos dar uma olhada então aqui no R-Sync, como ele trabalha. O R-Sync ele trabalha de forma, então, como eu falei para vocês, fonte e destino. Então eu consigo enviar do meu fonte, por exemplo, do meu computador local para um destino, que pode ser um servidor remoto, arquivos ou diretórios. Eu consigo fazer o inverso também. Do destino eu consigo puxar para o fonte, que pode ser o meu computador local, ou um outro computador em outro local, em outra localização no mundo. Então eu consigo fazer esse trabalho aqui de forma inversa também. O R-Sync ele trabalha assim. R-Sync, opções, fonte e destino. Sempre vai ser nesse formato. Vamos começar aqui trabalhando na máquina local, antes de pegar um servidor para mostrar, que eu quero sincronizar, então, o diretório imagens. Tem todas essas imagens aqui. Eu quero enviar lá para a barra TMP, por exemplo, para um diretório chamado backup. É claro que isso aqui é só um exemplo. TMP não serve para armazenar backups. Vamos lá. Então a gente vai pôr aqui R-Sync, imagens, eu vou pôr um asterisco, um globe aqui. Isso aqui é um globe, o card significa qualquer nome de arquivo. E vou pôr lá em barra TMP, chamado um diretório backup. Essa é a forma que eu vou usar. Vou dar um enter. Perfeito. Vou dar uma L-S lá em TMP backup. E olha lá, todos os meus arquivos estão lá agora. Ótimo. Beleza. Uma opção aqui para a gente não precisar passar esse globe aqui no shell, seria a opção "-r". A opção "-r", aqui, galera, significa recursivo. De uma forma direta, o R-Sync não trabalha com subdiretórios. Então, se dentro de imagens aqui tivessem outros diretórios lá dentro, o R-Sync não ia conseguir puxar. Já com "-r", ele consegue. E eu posso agora tirar esse asterisco. Outra coisa também muito importante é que essa barra ali no final de imagens também influencia. A gente vai dar uma olhada agora. Então, agora, eu vou pegar e vou criar aqui backup2. Ele já automaticamente cria esse diretório. Tá bom? Eu vou botar assim agora nesse momento. Beleza. Olha só o que vai acontecer. L-S barra TMP backup2. Ó, tá certinho lá. Os arquivos foram também transferidos. Beleza? Agora, se eu tirar essa barra aqui de imagens porque influencia, eu vou pôr backup3 agora. Ok. MP backup3. Olha lá. Foi criado um... Então, foi criado o diretório backup3 e o diretório imagens ele foi enviado completo lá para backup3. E dentro do diretório imagens vai estar meus arquivos lá dentro. Então, a barra aqui também, galera, influencia bastante. Se eu quero sincronizar de um diretório para o outro, tá? Os arquivos somente não o nome do diretório vai ter que ter a barra no final. Sempre, tá? Se eu não precisar, posso tirar a barra e ele vai copiar, ele vai pegar assim o diretório completo e enviar lá para o diretório final. Beleza? Outra opção muito legal aqui também no R5 é o V. Significa verbose, tá? Ou modo mais detalhado, né? Ele vai mostrar na tela para mim o que está se passando por detrás dos panos. Então, eu vou botar backup4 aqui e vou pôr aqui, antes do R ou depois do R, o V, tá? De verbose. Então, fica verbose, modo verboso, modo mais detalhado e o R de modo recursivo para pegar subdiretórios também. Eu vou simplesmente botar a barra aqui para só copiar os arquivos e não o diretório em si. Enter. Olha lá. Ele já mostrou o que foi feito, criado o diretório lá em TMP backup4 e ele enviou esses arquivos lá para dentro, tá? Aqui tem o total, o tempo e tal. Vamos lá. LS barra TMP backup4 agora, tá? E meus arquivos, mais uma vez, estão lá dentro. Beleza? Ok. Isso aqui é o básico do básico. Agora vamos fazer uma cópia para um servidor real aqui. Eu tenho aqui na minha máquina um servidor, que é o meu Raspberry Pi. está sobre o IP, tá? 192.68.1.103, tá? Esse é o IP aqui do meu Raspberry Pi. E eu vou enviar, então, o diretório agora em imagens, tá? Lá para o meu Raspberry Pi. Ou seja, supondo que ele estivesse em outro local da rede, tá? Então vamos lá. RSync, tá? Menos V, menos R também, de forma recursiva, tá? Eu quero enviar o diretório imagens, tá? Imagens eu quero o diretório realmente completo, beleza? Ou não, ou não. Vamos só arquivos, tá? Para, aí já vai mudar agora. Agora não é o diretório backup. Agora eu vou ter que passar um outro cara aqui. Então, como que fica esse fonte destino, galera? O fonte, a gente já sabe que é o diretório imagens. Então, agora, no destino, eu tenho que passar como numa conexão SSH. Usuário, arroba, IP ou domínio. Domínio sendo ele slackdf.com.br, por exemplo. Então, poderia ficar aqui slackdf, arroba, o usuário, o nome do usuário lá do servidor, tá? O seu poder, pode ser, sei lá, o Pedrinho aqui, ó, o Pedro. Pedro, arroba, tá? O nome do usuário é o Pedro, arroba, slackdf.com.br, tá? Supondo que ele usasse esse domínio, ou o IP aqui, né? 192.68.1.73, tá? Poderia ser dessa forma. Então, eu vou botar assim. O meu usuário slackdf, que é do meu Raspberry Pi, arroba, 192.168.1.103, dois pontos, tá? E o diretório é onde eu quero salvar. Então, em barra TMP, barra, backup1, beleza? Eu vou pôr dessa forma aqui, tá bom? Vai dar um problema aqui, um probleminha, e eu já vou falar pra vocês. Tá? Olha lá, ó, closed, tá? A conexão foi recusada na porta 22. E por que isso acontece? Basicamente, isso acontece porque o SSH, normalmente, a galera que tem um SSHD, né? Um servidor SSH, eles trocam a porta padrão, tá? Então, o R5, ele vai trabalhar ali, pegar ali na porta padrão, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que executar o SSH numa porta diferente, que é a minha porta aqui no meu caso, que eu tô utilizando. Então, ficaria assim. R5 menos VR. Posso usar aqui, ó, a opção E aqui no final, ou o traço E separado. Vou botar aí no final. Vou usar aspas simples. SSH menos P de porta 2806 aqui no meu caso, tá? Ok? Ele vai pedir o meu password lá do meu usuário, SlackJF lá do servidor. E transferiu. Fechou? Agora, se eu me conectar a esse servidor, ó, ok, ls barra, ó, agora já tô dentro do meu servidor. Deixa eu ver se tem um Scrum Fit aqui. Nem tem. Ó, cat barra tc west release, ó. Aqui é o Debian, né? Na verdade, eu tô usando o Raspbian, né? Se eu dar um ls lá em barra tmp backup, olha lá, backup1, meus arquivos foram enviados, tá? Então, supondo que aqui onde eu enviei fosse realmente na... é... realmente pra um servidor remotão, tá? Agora se... tá? Eu tenho, acho que o SSH rodando aqui, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Eu tenho o SSH rodando, ó. Tá? Ele tá sendo listado na porta 22. É... Supondo agora que a porta fosse padrão 22, tá? Eu vou tirar esse SSH, eu vou tirar esse E e SSH. Ó. Vou pôr aqui a mesma coisa, Slack Jeff. Agora eu vou trocar o servidor agora. Vai ser 192.68.1.102, tá? Vou enviar, ó. Agora, porta 22 sendo firmada total, tá? Então eu não precisei passar, porque ele tá padrão na porta 22. E aqui eu enviei pra minha mesma máquina, tá? Recap 1, tá? Então tá lá, ó. Tá lá bonitinho. Muito fácil, né? Só que essas opções aqui que a gente usou até o momento, tá? Inclusive a opção "-z", aqui. Execute, né? Ele vai executar um comando, no caso o SSH. É... Eu tenho mais opções que são bem mais utilizadas aqui, tá? Essa aqui é só a base da base, tá? Que são, por exemplo, a opção que eu posso usar "-a". Tá? De modo arquivo. Arquivo, né? Explica o modo de arquivamento. O que é esse modo de arquivamento? É... Ele vai de uma forma recursiva, ou seja, "-r", aqui já não seria mais viável pra gente, tá? Então "-r", já não precisaria mais se eu usar essa opção "-a", aqui. Ou aqui, ou aqui, vai e tanto faz, tá? Então o "-a", ele vai habilitar esse modo de arquivamento. Ele vai fazer já automaticamente de forma recursiva. Vai preservar links simbólicos, permissões de arquivos de geral, propriedades de usuário e grupos, tá? E timestamp. Então tudo isso ele vai fazer no "-a", aqui. O "-a", ele é uma das opções mais usadas com R-sync. Tá? Então agora eu não preciso mais passar, quando tem essa opção "-a", aqui, não preciso passar a opção "-r", também. É de recursivo, porque o "-a", ele já faz isso. Tá? Eu vou dar um enter aqui, vou botar backup2 agora. Vou digitar meu password. E ele vai sincronizar bonitinho de uma forma incremental. Tá? Ele é s-backup2. Tmp, né? Backup2. Tá lá dentro. Tá? Então o "-a", ele vai preservar tudo. Inclusive o timestamp, ele não vai modificar nada, tá? Outra opção muito utilizada também, que a gente... Usada aí no mundo do R-sync, seria a opção "-h", minúsculo, tá? É de human, tá? A opção de human readable. O que esse humano vai fazer? Ele vai mostrar uma saída mais legível, tá? Para humanos. Ou seja, se a gente habilitar com progresso também, vai ficar uma forma bem mais legível. Então outra opção mais usada também. H. Então A, H, V. Você pode botar... Eu já vi gente botando A, H, A, V, tá? Você bota da forma que você quiser, que ele vai reconhecer essas opções. Agora eu alterei a ordem ali, tá? Mas a ordem tanto faz. Tá aqui meu password. E ele enviou lá para mim. Tá? Agora... Eu quero fazer de uma forma mista aí... Dois diretórios. Tá? E eu vou incluir mais uma opção, que é a "-z". Essa opção é muito usada também. Ele vai comprimir dados, né? Enquanto está trafegando. Ou seja, enquanto está sendo enviado do diretório fonte para o destino, ou do destino para o fonte, ele vai comprimir o arquivo. Então vai utilizar menos banda, só que o processamento vai ser maior. Porque quando chegar... Então está sendo enviado da fonte, está comprimindo. Então já vai utilizar mais processamento da sua máquina. Quando chegar no servidor, vai ter que descompactar, né? Descomprimir aí. Então ele vai usar mais recursos processador lá do servidor também. Mas é uma opção bastante utilizada, né? Então vamos botar "-z", aqui também, tá? Então ó... Ficou "-z", ficou H, A, V, Z. E eu vou incluir mais um diretório aqui. Eu quero incluir o diretório documentos agora. Então ficou fontes, imagens e documentos. Tá? Para o usuário Slack Jeff, arroba o servidor 192, tá, 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 ponto 102. Dois pontos no diretório TMP Backup 3 agora, tá? Eu vou mudar aqui para incrementar. Beleza? Enter. Ó, ele foi enviado aqui para mim, tá? Agora trabalhando com megas, bonitinho, tá? De uma forma mais humanizada que eu consigo fazer a leitura, tá? Então o total aqui de arquivos enviados foi de 11 megas. Então o tempo aí foi 4 milissegundos, né? Mais ou menos, tá? Então foi bem rápido, né? Porque está justamente da minha máquina aqui localmente. Se fosse para enviar um servidor remoto, demoraria um pouco mais, tá? Ok. Vamos fazer um outro, ó. Supondo agora que eu quero excluir um diretório. É, um diretório não. Eu quero excluir um arquivo dentro de documentos lá, tá? Então eu tenho lá em documentos. Eu quero excluir todos os arquivos PNG aqui, ó. Tá? Eu não quero enviar os arquivos PNG de documentos. Então como que eu faria isso aqui? Eu tenho uma opção aqui no R5 chamado exclude, traço, traço, exclude. Tá? Igual. E aí, galera, eu recomendo vocês sempre passar o que você quer excluir. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui qualquer coisa ponto PNG, tá? Mas vai ter um problema. O diretório imagens aqui tem PNG. Mas eu não quero que o PNG do... Aliás, eu quero que o PNG do diretório imagens passe, mas do diretório documentos não. Então como eu faria? Documentos ou caminho absoluto, qualquer coisa ponto PNG. Tá? Então, do diretório exclusivo, do diretório documentos, qualquer documento ponto PNG, ele não vai enviar. Bom? Diretório backup 4 agora, tá? Ok. Enviou. Ele é S barra MP backup 4, né? O backup 5 não, o backup 4, tá? Agora, galera. Ó, ele enviou todos os documentos, né? Só que aqueles caras lá que eu tinha, ponto PNG, ele não enviou. Só que eu não consigo ver aqui porque ele tá tudo misto, né? Ele enviou, ele pegou basicamente os documentos e, pau, enviou. Ele não enviou os diretórios separadinhos, bonitinho. Não é o que eu quero. Então o que eu faço? É, eu retiro essa barra aqui do fim, ó. Ou seja, ele vai enviar agora o diretório completo, tá? Diretório backup 5 agora. Vê lá, ok. Agora enviou certinho. ls barra tmp backup 5. Ó, os diretórios são separados. Os documentos agora, o PNG não tem aqui. Não foi enviado, tá? E no diretório imagens, tá? Lá dentro de backup 5, os PNG estão lá bonitinho, tá? Então o exclude, ele consegue... Eu posso trabalhar com vários excludes aqui. Então supondo que no imagens também, eu não queira enviar esse documento gf.jpg. Posso botar ele isolado? Posso. Então eu quero continuar com documentos, qualquer coisa, PNG. E traço, traço, exclude, igual a imagens, tá? O arquivo gf.png. Percebam que eu estou passando de uma forma absoluta aqui, tá? Eu não quero que envia esse documento aqui pro diretório agora backup 6. Tá? Então ele não vai enviar... Backup 6 agora. Olha, o gf.png não foi enviado. Então eu consigo botar vários e vários e vários infinitos excludes aqui, tá? Posso botar vários. Pode ser diretórios completos, pode ser sim diretórios... Diretórios... Aliás, arquivos isolados. Então eu consigo trabalhar dessa forma, tá? Ok. Vamos fazer um backup completo agora. Tá? Mais uma... Percebam que eu estou dando vários exemplos, né? A gente vai fazer mais um exemplo aqui. Eu vou fazer um backup completo, tá? E depois eu quero somente incremental, tá? Somente que foi alterado. E eu quero também que tire do destino arquivos que não existem mais no meu computador, tá? Então primeiro o backup completo, depois ele vai fazendo essa modo incremental aí, né? Então supondo aqui, galera, ó. Eu vou fazer então um backup... O backup 6 aqui. O backup 6, ele está praticamente completo, né? Ó, ele está completo aqui. Eu vou até botar ele de volta, né? Ele só fez de uma forma incremental, tá bom? Ele enviou somente o que foi incrementado. Vamos lá no diretório imagens agora, ó. Eu vou criar um arquivo... Aliás, diretório documentos. Eu vou criar um arquivo jefferson.txt, tá? Criei esse arquivo agora. E eu vou executar o mesmo comando do dia anterior, ó. R5, tá, 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 ó. Ele vai fazer de uma forma incremental, se for o mesmo diretório, né? Olha lá, ó. Ele só enviou o arquivo jefferson. Olha só que top que é o R5, né? Ele não vai pegar e enviar todos os arquivos de volta. Ele vai enviar só o que foi incrementado num diretório, foi atualizado, alguma coisa assim. Que seja diferente, tá? Ele só vai fazer dessa forma incremental realmente. Agora, eu quero que o jefferson, tá, que está lá em tmp backup 6... Ó, eu resolvi tirar ele fora do meu fonte, né? Documentos, rmjefferson.txt. Vou refazer o rsync, tá? Ele não vai fazer nada, né? Ó, ele não vai fazer nada. Ele não vai perder nada de lá dentro. Vai continuar no meu destino documentos aqui, o jefferson. Mas se eu passar uma opção pro rsync, chamado... Deletes, tá? Ele vai deletar, né? Ele vai excluir, basicamente, do arquivo destino. Então, tudo, ele vai sincronizar 100%. Então, se o arquivo jefferson não ter na fonte, no meu computador, no destino, que seja num HD, um outro HD, seja lá no outro servidor, ele vai também excluir. Ele vai fazer uma sincronia, tá? Com essa opção aqui, tá? Faz uma sincronia total, né? Então, se no fonte não existir mais o arquivo X no destino, também não vai mais ter, tá? Master. Não vai mais ter esse cara. Então, vamos passar aqui, ó. Traço, traço, deletes, tá? Tá? Tá vendo como a opção do rsync tá ficando grande? Rsync-havz, traço, traço, delete, exclude. Você vai ver isso aqui e vai falar, carai, que porra é essa? Então, a gente tá fazendo passo a passo total, né? Olha lá, ó. Beleza, ó o que ele fez agora. Delete documents jefferson, tá? Agora, no meu destino... Documentos, o arquivo jefferson já foi tirado. Então, se agora eu também tirar do documentos aqui, tá? Eu vou tirar aqui, deixa eu ver, o SAS Cadent Live aqui, ó. Vou sincronizar. Olha o que ele vai fazer. Opa! Olha lá, ó. Ele deletou lá do destino também o SAS Cadent Live. Tá? Então, ele vai fazendo a sincronia total. Claro, é bom você ter, tá? É sempre um... Quando você for trabalhar com o rsync pra backup, é bom você fazer sempre um backup full, né? Depois de uma forma incremental sempre os backups, né? Isso é o essencial. Ter um backup full e depois de forma incremental. Ele vai incrementando. Se você quiser usar também essa opção Delete, você consegue também utilizar sem problemas algum. Tá bom? Então, é essa forma que a gente consegue trabalhar. Tá? Agora, supondo, galera, tá? Supondo que eu quero fazer o inverso. A gente viu que a gente fez uma forma somente pra envio. Tá? E agora eu quero puxar. Beleza? Então, eu vou tirar esse... Eu posso botar o Exclude também. Posso deixar dessa forma. Mas, pro melhor entendimento, eu vou tirar esse cara aqui. Tá? Vou tirar tudo aqui, ó. Opção Delete. Vou deixar só H, V, Z. Tá? O H a gente sabe que é de Human pra ficar mais legível. O A de Archivement, né? Ele vai preservar tudo em links simbólicos, permissões, etc. O V é de Verbose e o Z pra comprimir. Tá? Então, agora eu vou fazer diferente. Aqui dentro, tá? É... Eu tô no servidor local aqui. Então, ele vai fazer assim, ó. Pra pegar do destino pro fonte, agora eu quero puxar lá do servidor, por exemplo, de um HD pro meu computador. Eu vou usar o mesmo método, tá? Vou passar as opções que eu quero e tal. Vai ficar Slack Jeff, que é o nome do usuário, arroba o servidor. Dois pontos, o diretório destino. Qual que é o diretório destino? Lá TMP, tá? TMP, barra, backup 5. Esse é o diretório fonte lá do servidor. Do servidor agora, o fontes é o nosso servidor. Tá bom? E eu quero enviar, eu quero puxar, na verdade, esse backup 5 lá do servidor. Eu quero pôr no diretório, barra, home Slack Jeff, barra, é, testando. Tá? Eu quero pôr aqui dentro. Vou dar um Enter. E olha lá, ele puxou, tá? Ele puxou lá agora do meu servidor. Se eu agora dar um LS aqui, ó, testando, tem um diretório. E meus diretórios estão aqui, documentos, imagens e tal. Tá bom? Então, essa é a forma pra se trabalhar do remoto, né? É pro nosso fonte, no caso, pro nosso destino. Perdão, tá? Do remoto pro nosso destino. A gente consegue trabalhar dessa forma também com o comando R-Sync. Então, o R-Sync, ele é muito utilizado, galera. Essas são as opções mais utilizadas aí no mundo do R-Sync. O H, o A, o V, o Z, o Delete, o Exclude, tá? São as opções mais utilizadas realmente. Mas tem uma porrada de opções que a gente pode usar. Muitas opções, realmente, eu nunca utilizei aqui no R-Sync. Mas ele tem muitas opções. Ele consegue checar, fazer um checksum. Ver se os arquivos batem ali. As hashes batem e tal. Isso aqui é tudo de opção do comando R-Sync. Tá bom? Claro que algumas opções cortam outras. Como é a opção "-a", que corta a opção "-r", por exemplo. Você não consegue usar as duas juntas. Porque o "-a", já faz o que a opção "-r", faz. Que é pra trabalhar de uma forma recursiva. Tá bom? Espero que o Sport tenha ajudado vocês aí. Não esqueça os meus cursos, slackdf.com.br. Que estão disponíveis aqui. Slackdf.com.br. Cursos. Tem cursos ao vivo e gravado. Ao vivo tem esses aqui, por enquanto, que vão começar. Estão todos em promoção. Um valor, por exemplo, muito promocional. Muito promocional mesmo. E no pacotão de cursos também está em promoção. Por esse valor aqui. Feito o pagamento, fale o curso que é. Se é o pacote, manda... Comprei o pacote e manda pra esse e-mail aqui. Com o comprovante. Tá bom? Muito abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.